Ah, madrugada já rompei Você me vai abandonar Eu sinto que eu perdão Você não mereceu Eu quis a ilusão Agora eu sou eu Madrugada já rompei Você vai me abandonar Eu sinto que eu perdão Você não mereceu Eu quis a ilusão Eu quis a ilusão Eu quis a ilusão Eu quis a ilusão